Olá pessoal, o nosso passeio de férias hoje é naufragados, estamos indo para acampar, o propósito é ir, hoje sexta-feira, dia 30 de dezembro, passar a virada do ano lá e voltar no domingo. No momento, a trilha que estamos fazendo, no momento a trilha que estamos fazendo está toda molhada, porque está chovendo. Estamos aqui na praia de naufragados, estamos atentados lá. Daqui a pouco vamos tomar um banho no mar, olha aí. Sente, sente a natureza, é a praia particular para quem quiser relaxar. Estamos aqui em naufragados, a coisa está feia, olha lá pessoal. Música O que fazer em naufragados? Agora nós vamos dormir, ou não, acampar, escutando o barulhinho do mar, dos sapos e da chuva. Uh, coisinha gostosa, está fresquinho, por incrível que pareça, está fresquinho. Concordo com vocês, eu vou ter que botar até uma meia para dormir. Música Acabei de acordar. Quero só... 6h17, claro que daqui a pouco eu já vou botar domingo. Quero lá que eu vou botar aqui. Estamos fazendo a nossa caminhada matinal. E olha o carinho meu que tem ali na praia. É o maracuã. Não, vai muito perto, pode atacar. Uh, passarinho. É isso aí, quem tem uma praia particular tem né. É sete horas, sete e quinze da manhã, uma caminhada matinal. O céu está nublado, porém a alegria está em nosso coração. Estamos aqui no costão da parte esquerda de Naufragados. Música Estamos aqui na praia de Naufragados com o Edu, Rafael Pion, Jenny e Cris Lane. E eu, o que fazer em Naufragados? O que você mais gosta de fazer em Naufragados? Dvd piscar, cara. Mas na verdade eu não tenho memoria. Trilha. Trilha. Armar a barraca. 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 Meu! Vídeo! Agelo! O que é que podemos fazer em Naufragados? Podemos pular da pedra! Uuuuh! Uau! Ai, foi isso ai! Fiu, mano! Deve vir as motetes! Uuuuh! Uuuuh! Eu vou perguntar o que é que ele vai. Estamos aqui no Mirantes das Três Irmãs em Naufragados. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E ainda vai entrar, não. O que podemos fazer em naufragados? Podemos caçar búzios. Barata, pega a barata do mar também. A milanesa também podemos pegar marisco. Qual que é cabeludo? Marisco cabeludo. O que fazer em naufragados? Comer aqui no restaurante do seu Andrino. Eu vou ficar feia na foto. Eu vou ficar feia.